Lido por Antônio Sérgio Greu Uma criatura Sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas, com a sofreguidão da fome insaciável, habita juntamente os vales e as montanhas, e no mar, que se rasga à maneira de abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas, traz impresso na fronte o obscuro despotismo, cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e de egoísmo, friamente contempla o desespero e o gozo, gosta do colibri como gosta do verme, e singe ao coração o belo e o monstruoso, para ela o chacal é como a rola inerme, e caminha na terra imperturbável, como, pelo vasto areal, um vasto paquiderme, na árvore que rebenta o seu primeiro gomo, vem a folha, que lento e lento se desdobra, depois a flor, depois o suspirado pomo, pois essa criatura está em toda obra, cresta o seio da flor e corrompe-lhe o fruto, e é nesse destruir que as suas forças dobra, ama de igual amor o poluto e o impoluto, começa e recomeça uma perpétua lida, e sorrindo obedece ao divino estatuto, tu dirás que é a morte, eu direi que é a vida.